O que que tá fazendo? Uva Uva? O que? Uva Uva ou chuva? Uva Você quer uva ou chuva? Uh-uh Tá fazendo o que? O que que tá fazendo? Uva Uva? Agora manda um beijo pra mim O que que nené é? O que que nené é? Fala bonito Lida Fala assim, eu sou gostoso Eu sou gatinho Neném quer o que agora? Uva Uva? Uva Você quer passear? Hã? Você quer passear? Hã? Você quer passear? Hã? Hã? Aonde neném quer passear? Uva Hã? Tia Mônica? Uh-uh Você nem quer passear na tia Mônica? Hã? Hã? Tia Mônica? Deixa eu colocar no seu... Deixa eu olhar seu olho O que que tá acontecendo com o neném? O que? Ó, você vai machucar Ai, eu falei Tia Mônica? É... Tia Mônica?